Estou aqui com esse ilustre rapaz que ele tem uma história realmente maravilhosa para contar. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, no nosso canal, na nossa TV online e gostaríamos muito de saber da sua trajetória do Brasil até agora. Olha, eu vejo que também é um prazer que eu amo estar aqui com você nessa parte, apresentando o meu trabalho, né? E eu te digo uma coisa, a minha trajetória, eu digo que é uma trajetória de dificuldade, eu tive uma vida muito dura. Porque desde pequeno, na cidade de Aracajú, eu tive que enfrentar e conviver com raciocínio, com preconceito. E a xenofobia é em outra cidade, fora da minha cidade de Aracajú, que é o Salvador Bahia. Eu venci no Salvador Bahia, quando eu subi no Brasil, onde eu iniciei a minha carreira como poder, o Bairro Bahia ali, que é todo o Brasil, onde eu fazia 50 dias que eu não tinha, e eu não conseguia trabalhar. A desculpa que no Bairro, eu era firma que eu não tinha, 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 eu tinha um corpo belíssimo, eu tinha um corpo belíssimo, mas tudo é elegante. Mas os clientes, eu queria trabalhar comigo pela minha cor de pele, era uma coisa... Isso há 20 anos atrás. O mundo era dentro da mão, o outro era muito cruel. É, apesar que nós temos vários modelos negros, como por exemplo, a Naomi Campbell, que é um dos grandes talentos, a Top, e outros artistas que eu conheci outros modelos também, algo excelente, né? Mas assim, falamos sobre a sua carreira, depois, claro que você está aqui porque você tem uma história, e você foi o que desistiu. A não ser que você não estaria aqui contando a sua história. É dizer que você é um lutador guerreiro. Maria, como surgiu esses dois livros, que é La Decision de um Imigrante, que foi elegante negro, gay e imigrante? É, quando estou aqui, através de perguntas e respostas, muita gente me disse, por que você não escreve um livro, contando a sua história, as suas dificuldades, os obstáculos que você passou. Então, eu resolvi primeiro fazer a minha autobiografia. E saiu o livro La Decision de um Imigrante, que foi um projeto muito fantástico, e o projeto não usado, as pessoas falam, né? Esse projeto é muito usado. Então, é um livro que é transformado em mim, que eu escrevi o primeiro livro, que foi nominado a um prêmio que vai acontecer em Montes, no dia 16 de setembro, pela High Profile Magazine, que é a responsabilidade do editor Rafael Santos. E o meu segundo livro surgiu com a proposta do filme. Eu peguei histórias de imigrantes, que vivem na Europa, com imigrantes brasileiros e outros brasileiros, e coloquei dentro desse livro. Pra gente perceber que uma história de imigrante, ela pode ser uma história de sucesso, ela pode ser uma história de amor, de amor. Eu falo da violência sexual nesse meu livro. Eu falo da violência sexual, que é uma família. Eu falo da impressão psicológica, de imigrantes caça, na Europa, com o seu trabalho. Muita gente vai querer ensinar e se cala pra não perder o trabalho, como sempre tem o dinheiro. Mas, primeiro, eu tenho que ficar na saúde mental. Então, esse livro da Estrônica Maravilhosa, e é o livro mais vendido no mês de fevereiro. Veja que você tá bacana, né? É o mês de esta noite lá. É isso. Então, esse livro, ele tá me abrindo várias portas, vários caminhos. O primeiro, foi um livro fabuloso, mas o segundo, ele vem com uma escrita mais madura, com uma escrita mais experiente, com uma escrita mais surreal. porque as pessoas gostam do livro, porque é de fantasia. A minha cabeça, gente. Fouco. Uma sequência belíssima, trajetória sua. Hoje, você, nesse estado, nesse evento, que você veio e fez mencionar, o quanto que tava aqui pra gente, a sua história, agora que está nos acompanhando. Porque as pessoas no Brasil, não só no Japão, no Japão, no Brasil, tudo que é Papo Mundo, que é essa TV, que é de catonês, com a base de São Paulo, e eu aqui na Itália. O que que você poderia falar para todos aqueles imigrantes que têm a dificuldade, aqueles que pensam sair do Brasil, principalmente, e que queiram morar na Europa, na Ásia, principalmente? Enfim, sai do Brasil, né? Olha... Eu sempre falo, né? E esse livro que eu não sei agora, a decisão de imigrante, que, em espanhola, a decisão de imigrante. É um negro pra quem migrou, pra quem tá emigrar, e quem tá pensando em imigrar. Porque... Tá ótimo. Eu te digo uma coisa, com a sua vida. Não deixa eu falar um idioma diferente. Não deixa eu falar um espanhol, não deixa eu falar um italiano, não deixa eu falar um italiano, não deixa eu falar um italiano, não deixa eu falar um francês. Com mais dificuldades que as pessoas se sintam, eu acho que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos. Entendeu? Então, você tem que levantar essa cadeira, que você tá aí, e seguir o seu movimento. porque a gente precisa se movimentar. Porque o mundo é movimento. Se a gente não se movimenta, as coisas não acontecem. E, além desse conselho, mas além, eu digo uma coisa, avião preparado. Porque eu só saí do cavio, depois eu terminei, avião me apresentou a vida. Desculpa. Eu tô muito emocionado ainda, porque soube daquele foco por hoje, me deixou muito emocionado. Eu pensei muitas coisas, muito filme passando na minha cabeça, e uma coisa, eu não esqueço de onde eu vivo. Isso é muito importante, a nossa raiz. Mas, você falou sobre o enxamento e não resistir dos nossos sonhos. Em algum momento, você conseguiu desistir? Eu não consegui, eu nunca consegui desistir. Apesar de receber mais de 2 mil milhões, porque isso, a Bahia, isso, 2 mil milhões, foi muito afalecendo. Eu acho que se eu tivesse recebido muitos sonhos, se a gente não valorizar, super custo para a história. Isso, a vida é toda. Porque, isso foi descontalecendo, e eu carrego como uma arma comum, tá entendendo? Porque, uma pessoa fechou a porta, mas Deus cheia, eu quero explicar a outra totalmente maior pra você. Então, eu sempre digo, não era o meu momento. Tá entendendo? Eu vejo... Essa é a sabedoria ali. É de esperar o momento justo da acontecer, e encontrar as pessoas justificamente, uma entrevista muito importante. Mas, para finalizar a nossa entrevista, porque as pessoas, depois, você vai deixar aqui a sua rede social, que as pessoas que irão te seguir, para conhecer mais o cliente. Deixe, por favor, o seu Instagram, o seu site, o meu site. O meu Instagram é comalessandro, Facebook também. Agora, eu estou com a minha página, que se chama comalessandro.com.br, que é uma página nova, onde a gente está vendendo o seu e-book. Essa grande novidade é sair o e-book do meu primeiro livro, e sair o e-book do meu segundo livro, que está com um texto totalmente acessível, e as pessoas podem ir a buscar, e conhecer mais um pouco da minha história. Então, eu tenho mais de um mil, não sei quantos comentários, na minha página. Eu estou tendo um take back, muito positivo. muito positivo. Tá bom, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui ilustrando esse evento, com a sua história, com a sua biografia, para a J.B. Constantino e a Estação Online.